Ai que tosse, meu Deus, ai que tosse mamãe, eu vou levar no hospital, ai que tosse, é tosse, muita tosse isso, meu Deus é tosse, Jesus, essa mamãe não cuida dessa nenê pra deixar com essa tosse. Ai que tosse gente, Jesus, meu Deus, como pode uma tosse dessa né, vai passar o hospital né nega, é tosse, nossa, já tá bom, já tá bom, vamos tomar remédio agora, tá, manda beijo agora ó, dá tchau, manda beijo. Amém.